Regras e normas de conducta e evolução conduzentes a um modelo tão bem eletadronizado. Na dança educativa, não há um modelo a reproduzir, mas sim quatro conceitos básicos, estruturantes que o aluno deverá explorar, vivenciar, observar, partilhar e apreciar, a saber, o corpo, nas suas más diversas formas, o espaço, com direções, planos, focos, níveis e percursos, a qualidade do movimento, o tempo, o peso, a energia, a relação, a relação com o outro, a relação com o tempo, a relação com o peso, a relação com outras qualidades de movimento. O aluno deverá ser capaz de racionalizar estes conceitos, experienciá-los, criar com eles e apreciar o movimento dançado, sem dependência de um ritmo estruturado, mas preenchido de ideias, de simbolismos que comunicam, que falam de histórias pessoais ou coletivas, ou que se traduz numa nova linguagem, na qual se valoriza o processo em detrimento do resultado final. Na dança, enquanto matéria alternativa, trabalhada na educação física, existe um modelo a seguir, passos a cumprir, movimentos com dependência de ritmos marcados, cuja linguagem deve estar absorvida pelo aluno, e na qual se valoriza o efectivo resultado final do plasma, quando o aluno reproduce e interpreta o ritmo e o passo básico, o chachachá, por exemplo. Não se trata de sobrepor uma a outra dança, ou de pensar que é pertinente, ou que é melhor ensinar uma em detrimento de outra. Trata-se, sim, da pertinente atuação em cada área curricular, e do professor que assume o ensino da dança na educação artística, ter a responsabilidade de construir a sua prática alicerçada nos fundamentos da dança educativa, legitimada flexivelmente no currículo nacional, nas orientações curriculares de dança do terceiro ciclo, elaboradas pela pedagoga de dança Magdalena de Torino. Como entra a dança educativa na escola? A dança educativa, preconizada inicialmente, a início do século passado, 1900, entra como dança livre, institucionista, pela bailarina e proposta pela bailarina norte-americana Isadora Duncan, que ronce com todos os cánones da dança clássica, considerando-a adequada para ser ensinada nas escolas. Basicamente, aqui, por causa do tempo, devemos entender algo, que a dança é preconizada e proposta por um artista, no entanto, é pela mão do professor de educação física que, nos anos 50, entra nas escolas da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos e em outros países da Europa. Finalmente, entendemos que, da relação social, precedente na natureza ecológica da dança e do novo enfoque de educação de qualidade para todos, emerge um novo desafio para a prática da dança na escola, nomeadamente na disciplina de educação artística, assumida pelos profissionais de educação física, que deverá contemplar a procura de informação contínua na área da dança e da atividade artística, o que implica conhecer e vivenciar o processo criativo em artes. É importante que o professor de educação física que quere ensinar dança na área da educação artística se relacione com artistas pedagogos, com a comunidade artística que invista na sua formação de aprendizagem experiencial, colaborativa e criativa, em espaços e instituições e com formadores especializados. A este respeito destacamos as informações promovidas pela Faculdade de Motricidade Humana, Departamento de Dança, o Fórum Dança, que está na Câmara, dentre outros. É importante assumir este espaço, com consciência artística e profissional. Rapidamente vou passar a um trabalho em dança educativa que foi realizado na Alemanha e que explica a integração desta abordagem de dança na escola. Aвер motivação de dança na escola.